Que fofura! Daniele Vinicius é flagrada tomando uma ducha com o filho na praia. Sabe o que foi no baixo, bebê? Olha só que cena mais fofa que o paparazzo do TV Fama flagrou. A mamãe coruja Daniele Vinicius sentada na areia, dando água de coco para o filho, Noah, na praia do Leblon. Entre um gole e outro, Noah brinca com o canudo. E depois oferece para a mami. Que lindo! Opa, o canudo está fora, Noah! Hora de se refrescar no chuveiro. É, esse gosta de um banho, hein? Agora é a vez da mamãe se refrescar. Depois de uma bela ducha, os dois se sentam na barraca. Ih, olha a caquinha de nariz! Mãe, cuidadosa essa, hein? Agora eles comem um biscoitinho de polvilho. E chega a hora de ir embora. Daniele coloca a camiseta no filho. Ela coloca a sua saída de banho. Guarda toda a bagunça. Pega a bola, o tênis, a bolsa, e o Noah, é claro, e vão embora. Mas antes de deixarem a praia, ela se senta na escada e limpa o pezinho dele. Bom, agora sim! Opa, uma quietinha básica! Mas como meninos não choram, o fofíssimo Noah se levanta e vai embora feliz da vida com a sua mamãe coruja!